A gente na tela, tio e sobrinho morreram agora, veja aí ó. O carro em que estavam se envolveu num acidente com uma carreta. Mais uma vez. É, invadiu a pista contrária e foi atingido de lado em cheio por outro carro. Tudo foi gravado em tempo real, o tio e o sobrinho estavam a caminho de uma festa de família. Esse acidente ocorreu na BR-040, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Tá aí ó, toda a situação, o momento exato do acidente. Mas você vê que o cara tava filmando dentro do carro, será que era o motorista? Ah não, era o passageiro ó, era o passageiro que tava filmando. Será que ele sabia que ia acontecer? Ele pressentiu? O tio e o sobrinho que estavam no carro morreram nesse acidente impressionante aí, duas mortes. O cara que tava filmando morreu né? Ou o tio e o sobrinho que estavam no carro preto? No outro carro? Ah, é a carreta que empurrou. Olha, 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 que loucura. Olha, então o carro que veio de lado é o carro que estava o tio e o sobrinho né? E aí o tio e o sobrinho morreram. O vídeo mostra jovens pegando carona na parte de fora desse caminhão na rodovia. Quer ver? Abre o áudio. Olha aí. Olha aí, senhora. Olha aí, senhora. Olha aí, ainda levanta pra se esconder. Já tá ferrado e quer ferrar ainda mais. Você tá bem, meu moleque. É, o motorista não tá nem aí. Torista pra ele tá tudo certo. Só que em Araguaia nem que você encontra isso. A gravação registra os dois entre parte da ferragem da articulação da carreta. Além do risco enorme pra eles, o caminhoneiro poderia ser multado. Infração grave por conduzir pessoas na parte externa. Mas é importante dizer que o vídeo aparentemente foi feito por motorista desse carro. E essa atitude também é infração de trânsito. Motorista não pode usar o celular nem mesmo gravar algo irregular. As suas infrações podem ser registradas como multa e infração lá em Araguaína, no Tocantins, que vem a imagem. Então, tá errado também o cara que filma. Pelo jeito, a infração também ele cometeu. Roda se desprende de ônibus e quase atinge um ciclista. Veja o momento. Agora. Oh, meu Deus. A roda bateu ali, ó. Foi na placa. Ainda bem, hein? Por pouco, ciclista, a roda não pega ele, hein? Perceba que o ônibus reduz a velocidade pra passar na lombada. Nesse momento, a roda da frente se desprendeu. Rolou na direção contrária. Um ciclista que passava por lá quase foi atingido, mas conseguiu frear a tempo e desviar. A roda ainda derrubou uma placa que estava na calçada. O ônibus estava lotado. Ninguém ficou ferido. O caso vem de Ananindeua, lá no Pará. Mais uma vez, quando amanhecia o dia e a roda do ônibus soltou. Mas esses ônibus também estão capenga por lá, hein? É, tá bem capenga esse ônibus. É bom o pessoal lá trocar a frota, porque não é possível. O povo cada vez pagando a passagem mais cara. E o ônibus, ó, só capenga.